Beleza, galerinha? É nóis aí de novo, tá bom? Agora eu quero mostrar pra vocês alguns macetes dentro do veículo. Você olhou a lataria, você já deu uma olhada nos pneus, você já olhou o cofre do motor, agora você vai entrar dentro do carro e você vai verificar o quê? O estado geral, o desgaste do carro. Porque hoje nós temos muita malandragem, pessoas querendo adulterar a quilometragem do carro. E isso daí vai ser fácil você ver. Geralmente um carro, quando ele é muito surrado, você vai ver pela porta, vai ver pela porta, pelo puxador da porta aqui, o volante, a manopla do câmbio. São coisas que não tem, só se o camarada trocou o volante, trocou a manopla, trocou o forro de porta, enfim, vai ter que trocar uma série de acessórios no veículo. E os pedais também, e até o tapete do carro. Você vai verificar todo esse desgaste, o freio de mão, aqui a entrada do carro, você vai dar uma olhada, tá? Um carro que ele é muito usado, um carro que ele está churrado, desde o assento, forro de porta, volante, você vai conseguir ver alguma coisa. Você olhando tudo isso daí, você vai ver o desgaste. Esse carro aqui é um carro que nós estamos falando de 59 mil quilômetros. Olha a perfeição. Às vezes vão falar para você que é ácido úrico, não sei o que, ninguém tem tanto ácido assim, é bom, para derreter. Às vezes o volante do camarada está quase um ferro aqui, ele vem com essa conversa para cima de você. Bom, então você vai ver que ele tem um cuidado todo, a cara de pau, de adulterar às vezes o KM, mas ele não tem o cuidado às vezes de trocar um acessório a mais um veículo e vai querer te empurrar. Então você vai ter todo esse cuidado que eu estou passando para você. Você vai sentar no carro, você vai ver aqui o câmbio, o volante do carro, você vai ver as portas, os desgastes do carro. Tem o desgaste natural de um carro semi novo, mas não aquele desgaste que você vê que é um desgaste de uso, um desgaste que a pessoa arrebentou o carro e está querendo te passar 6 por meia dúzia. Olhou esses detalhes aqui? Você vai ver ali a embreagem, tá? Você vai ver a embreagem do veículo, vai bater na partida. Não precisa ficar esgoelando o carro para ver se ele está batendo pino de pistão, se está batendo válvula, comando. Geralmente, eu praticamente só na lenta eu consigo identificar se o veículo está ou não da maneira que o vendedor está passando para mim. Aí na caixa, geralmente, tá? Eu faço alguns testes, assim, básicos, coisa pequena, assim, para o dia a dia. Coloca uma primeirinha para você ver a embreagem. Coloca a embreagem, ó, freio de mão puxado, tá? Só aquela lentinha, ó. Para ver se o carro, a altura que a embreagem está. Por aqui você vai saber a altura, se está uma embreagem do veículo, se está uma embreagem do veículo, se está uma embreagem do veículo. Essa, uma resinha também, uma queimadinha de embreagem. Isso aqui são detalhes importantes, que na hora que você for sair para o carro, você vai ver, sentindo? Você sente a carroceria. Fazendo isso, você vendo a situação do motor, do carro, enfim, você vai fazer o quê? Você vai pedir para essa pessoa para você dar uma volta. Você vai dar uma volta para o veículo para ver a situação que está este carro, entendeu? Fala para o cara assim, olha, eu quero dar uma volta. Você tem todo o direito de você ver se o carro está falhando ou não. Vocês viram que eu fiz uma coisa aqui, ó? Eu desliguei o veículo, soltei o freio de mão e está na primeira. Estou numa rampa aqui na minha casa. Isso aqui é um detalhe bem bacana também, tá? Ó, você está vendo que o meu carro não desce. Significa esse simples detalhe. Eu não sou mecânico, mas eu sei do que eu estou falando. Esse simples detalhe significa que o motor está com uma compressão bacana. Porque se você botar uma primeira aqui ou uma, seja na subida ou na descida, se você balançar aqui a carroceria e o carro começar a descer, é que o motor já está com a compressão baixa. Isso também é um segredinho entre nós aí que você vai começar a observar. Você coloca e se você perceber que você pôs uma primeira, o carro está descendo, alguma coisa de errado tem, ok? Eu vou fechar o capô ali que eu deixei aberto. E eu vou voltar aqui e nós vamos fazer um test drive na rua para você testar o que? Suspensão e a mocimética do carro, beleza? Segura aí. Deixa eu fechar aqui. Aí nós vamos dar uma volta aqui no bairro. Fazendo isso, você vai pegar o carro, né? Cuidado, não esqueça, sinto de segurança sempre. Beleza? Quanto morto. Vai pedir para o camarada, é teu direito. Você vai pedir para o camarada, certo? Quero dar uma volta no seu carro para nós testar a mocimética, testar a suspensão. Aqui em parte de casa tem uma rua bem, bastante buraco ali, né? O prefeito ainda não veio aqui mexer, mas acredito que ele vai, porque ele está mexendo em toda a cidade. Nós vamos dar uma voltinha ali, vamos fazer um teste ali, tá? Pode andar, pega o carro, ó. Você está testando o carro. Não tenha dó. Não acredita, vamos andar, ó. Desempenho, é você está fazendo o seu test drive. Então não fique com vergonha, o camarada está do lado e falou, ó, com todo cuidado, sim, mas eu quero fazer um test drive no seu veículo, tá? Freio, ó. Dá para ver se não está gritando, aquela barulheira cantando o freio. Olha tudo esses detalhes. Nós vamos entrar agora aqui numa rua com bastante buraco. E eu vou dar uma pisadinha para nós ver como está esse carro aqui, ó. Não está batendo nada, não está batendo nada. O carro está zero. Realmente, ó, bate nada. Eu estou exigindo o máximo dele. Agora eu vou ensinar para vocês como vê a moça cinética. Você chega num cruzamento, ó, vira o carro aqui e esterce todo ele. Está vendo? Esterce todo ele. Não tem problema não. Vira todo o volante e dá uma pisada, ó. Está vendo como vai fazer? Não vai esquecer, tá? Dá uma rezinha. Volta. Ao outro lado agora também. Você fica bem... Olha lá, ó. Deixa um test drive bem acoplado. Você vai fazer, ó. Fazendo isso, você vai ter certeza do que você está comprando. O meu carro, no caso, aqui. Tá bom. Está passando, ó. Não estralou em nenhum momento a moça cinética. Então, galera, é isso daí. Os toques que eu estou dando para vocês. Vou gravar mais vídeo. Vou mostrar para vocês agora. Você já comprou o seu carro. Está satisfeito? Carro é nota 10. Aí eu vou mostrar para vocês como manter ele limpo, higienizado, pulinho, vitrificado. Enfim, você vai ter o espetáculo de um carro, beleza? Além dessas aulinhas que eu estou fazendo para vocês aí, essas dicas básicas, mas que é muito importante, porque tem muita gente comprando o carro e quebrando a cara. Chega em casa, o carro está todo arrebentado, todo quebrado. Eu vou estar ensinando vocês a hidratar couro. Eu vou ensinar vocês a higienizar o seu carro. Você não vai precisar pagar mais para ninguém. Fazer teu polimento. Cara, vocês vão arrebentar. Não deixe de esquecer de deixar lá o seu like e se inscrever no canal, beleza? Abraço e até o próximo.